Hoje é dia nacional do mototaxi, profissão que mudou em muitos aspectos as nossas vidas. Seja na entrega de produtos, alimentos, remédios ou transporte de pessoas, a categoria é conhecida por ser a opção mais ágil e dinâmica. Na Alerj, a lei 9.835 de 2022 criou através da Agerinho linha de crédito de até 80 mil aos profissionais autônomos taxistas, exclusivamente para a renovação da frota. E a medida contemplou também mototaxistas. Outras normas que regulamentam a lei foram aprovadas na Alerj. O mototaxista é parte do desenvolvimento econômico do nosso estado e a Alerj vem trabalhando para garantir dignidade a esses trabalhadores. O mototaxista é parte do desenvolvimento econômico do nosso estado